Olá moçada, você está bom? Gente, hoje nós vamos preparar mais uma daquelas típicas receitas aqui de Minas Gerais. Eu separei alguns ingredientes para a gente preparar uma galinhada. Mas se vocês também quiser chamar de arroz com galinha, nós não vamos brigar por causa disso, combinado? Então aqui pessoal, separei 400 gramas de peito de frango e a gente vai iniciar temperando essa carne. Se vocês quiserem fazer com outra parte do frango, não tem problema. Porque no final a gente vai desfiar essa carne. A gente vai fazer um tempero bem simples, eu vou colocar aqui sal a gosto. E vou colocar também um pouco de pimenta do reino. E vai ser só isso o nosso tempero. Vou misturar bem. Agora eu vou deixar essa carne descansando um pouquinho, enquanto a gente refoga os demais ingredientes. Então levei uma panela de pressão ao fogo e eu vou colocar aqui 4 colheres de sopa de óleo ou de banha de porco para aquecer. Agora eu vou acrescentar meia cebola. E vou dar uma refogada nessa cebola até ela dar uma pequena murchada. Já vou acrescentar o peito de frango. E para dar cor e sabor, vou acrescentar uma colher de sopa de açafrão. Agora eu vou refogar esses ingredientes por uns 2 minutos. Esse açafrão é muito importante, porque vai ser ele que vai dar aquela cor amarela bonita para a nossa galinhada. Peito de frango bem refogado. Agora eu vou acrescentar água. Vocês lembram que eu disse que eu quero que tenha mais caldo para a gente utilizar esse caldo no preparo do arroz depois. Então eu vou acrescentar 1 litro de água aqui na minha panela de pressão. Vou misturar esses ingredientes e vou tampar a minha panela de pressão. Moçada, então meu frango aqui já cozinhou. Olha aqui com o garfo como ficou bem macio. Então bem fácil aqui para a gente desfiar. No total eu deixei o meu frango aqui na pressão por 12 minutos. Agora a gente vai tirar esses pedaços de frango e vai passar eles para uma outra vasilha para eles darem uma esfriada para a gente desfiar. Esse caldo, como eu disse para vocês, a gente vai reservar, porque no momento que a gente for preparar o arroz, a gente vai utilizar ele. Agora é só esperar esses pedaços de frango amornarem para a gente conseguir pegar com a mão e desfiar. Se o pessoal quiser fazer aquela técnica de desfiar na panela de pressão sacudindo, no caso do peito de frango, dá certo também. Só que aí vocês tem que deixar ele cozinhar mais ainda para ele ficar bem molinho. Moçada, então meus pedaços de frango aqui já deram amornada. Eu já consigo pegar eles aqui facilmente com a mão. E agora eu vou desfiar. Frango desfiado. Agora eu vou voltar para o nosso fogãozinho antigo para a gente dar continuidade na nossa galinhada. Então levei uma panela maior aqui ao fogo. Essa panela já vai ser a panela definitiva que a nossa galinhada vai ficar. Então por isso uma panela um pouco maior. E eu vou acrescentar nessa panela 3 colheres de sopa de óleo ou de banha de porco. Assim que essa banha aquecer, eu vou acrescentar meia cebola picadinha para a gente dar uma refogada nela. E vou refogar essa cebola até ela dar uma pequena murchada. Agora eu vou acrescentar 4 dentes de alho picadinhos. E vou mexer até esses dentes de alho darem uma leve dourada. Agora chegou o momento de acrescentar o arroz. Na minha receita eu vou utilizar 4 copos americanos de arroz cheios até na boca. E vou refogar esse arroz aqui por um minutinho. Arroz bem refogado. Agora eu vou acrescentar 1 copo americano de cenoura ralada. E 1 latinha ou 1 sachê de milho verde em conserva. Vamos misturar. Olha como o arroz já vai ficando bonito. Já vou acrescentar também o frango desfiado. E vou refogar esses ingredientes por mais um minuto. Agora eu vou dar uma ajeitadinha aqui nos meus ingredientes. E vou acrescentar o caldo de frango que a gente reservou. Aqui a gente percebe que só o caldo não vai ser suficiente. Então eu vou acrescentar mais um pouquinho de água. Aqui a gente pode colocar água até ficar uns dois dedos acima do arroz. Nesse momento a gente vai acertar o sal. E a gente vai fazer isso provando o caldo. O caldo precisa estar com sabor levemente salgado. A gente tem que conseguir sentir o sal nesse caldo. Vamos misturar aqui. E vamos provar o caldo novamente. Nesse ponto aqui para mim está bom. Agora eu vou esperar essa água, esse caldo começar a ferver. Começou a ferver eu vou abaixar o fogo. E vou tampar a minha panela. Vocês lembram de deixar uma beiradinha aqui aberta para não derramar. Moçada, então a água do nosso arroz já secou. E agora a gente vai provar para ver se o arroz ficou bem cozido. Ou se vai precisar da gente acrescentar mais um pouquinho de água. Então meu arroz ficou no ponto certo. Se por acaso de vocês tiver ficado um pouco duro, é só colocar mais um pouquinho de água. E aqui para finalizar a gente vai salpicar um pouquinho de cheiro verde para dar cor e sabor para a nossa galinhada. Pessoal, olha para vocês verem aqui então que espetáculo ficou a nossa galinhada. Bem bonita, bem recheada. É uma refeição completa. Acompanhada aí de um tutu de feijão. Fica incrível. Inclusive vou deixar a receita do tutu de feijão aí nos cards para vocês fazerem para acompanhar a galinhada. Então aqui agora é aquela hora que a gente mais gosta, que é a hora da gente servir um prato bem farto e experimentar. Então reparem aqui pessoal que espetáculo ficou a nossa galinhada mineira ou o arroz com galinha aí. Seja qual for o nome que vocês gostam de chamar. E como eu disse, uma receita muito simples, muito fácil, mas que tem um sabor muito marcante, um sabor muito bom. Então por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita de galinhada. Grande abraço e até a próxima!